Vitória tranquila para avançar Depois de ser derrotada pela Itália e pela Polônia, a seleção brasileira encarou o Egito nesta sexta-feira, precisando vencer por 3x1 ou 3x0 para se classificar. Com parciais de 25x11, 25x13 e 25x16, o Brasil não teve dificuldades para bater a seleção norte-africana. Darlan foi o principal pontuador da seleção, com 15, sendo 12 de ataque, 2 de bloqueio e 1 de saque. Lucarelli marcou 13 pontos e Leal 10. O adversário da próxima fase vai ser definido após as partidas restantes da fase de grupos, que termina no próximo sábado.